E o bebê resgatado durante uma operação da Delegacia de Defesa da Mulher de Rio Preto, que prendeu duas mulheres por adoção irregular em maio deste ano, já tem novos pais. A informação é do juiz da Vara da Infância e Juventude, Evandro Pelarim. O menininho foi entregue ontem a um casal que estava cadastrado na fila de adoção. A mãe biológica de 19 anos e a amiga, uma auxiliar de limpeza de 45, detidas na ação, respondem ao processo em liberdade. A jovem deu à luz ao menino e entregou a criança para a mulher que conheceu pela internet. Ela afirmou à polícia que não queria ficar com o bebê.